Se você tem benefícios sociais ou trabalhistas na Caixa Econômica Federal, mas não é correntista, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar como realizar pagamentos em qualquer canal dentro do Brasil solicitando e habilitando o Cartão Cidadão. Antes eu não podia deixar de perguntar se você já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as notificações. Ah, deixa seu like aqui embaixo que ele é muito importante para a gente. Como eu falei na abertura, o Cartão Cidadão é feito para aquelas pessoas que possuem benefícios na Caixa Econômica Federal, ou seja, recebem por lá tanto benefícios sociais quanto trabalhistas, mas que não possuem conta corrente nesse banco. Então, se você que recebe a bônus salarial, seguro-desemprego, FGTS, saiba que com o Cartão Cidadão você consegue realizar pagamentos dentro do território nacional sem precisar ter conta na Caixa Econômica. Eu vou contar como solicitar e habilitar esse cartão. Mas o mais importante é que para solicitar esse cartão, você tem que ter o seu telefone e o seu endereço atualizados. E aí você deve estar se perguntando, mas eu tenho conta poupança ou conta corrente na Caixa Econômica Federal, eu posso ter esse cartão? Não é necessário, porque nesses casos os benefícios são depositados diretamente nessas contas e ambas possuem cartões próprios da conta. Então, não tem necessidade, fica tranquilo. Para solicitar o cartão, é necessário que ele esteja vinculado a um benefício. Então, se você tem algum deles que eu já citei anteriormente, é só entrar em contato com a central de atendimento pelo 0800 726 0207 ou comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal. Se você já tem o Cartão Cidadão em mãos, é preciso habilita-lo. E para isso, você vai criar a senha Cidadão. Quando você tiver com a senha em mãos, vai ser possível fazer o saque do benefício nas agências, nos terminais eletrônicos delas, em postos oficiais da Caixa Key e nas casas lotéricas. Para cadastrar ou recadastrar a senha Cidadão por uma lotérica, é necessário levar não só um documento com foto para identificar que é você, mas também o cartão Cidadão. Os documentos que são aceitos são CNH, URG, carteira de trabalho, a carteira de reservista militar e outros documentos. Você pode conferir quais são na lista que existe no site. Eu vou deixar o link na descrição. Nesse caso, para fazer o cadastramento ou o recadastramento de uma senha na lotérica, antes é necessário que você faça um contato na central de atendimento a cartões da Caixa Econômica Federal, por meio do telefone 0800 726 0207. Depois desse contato, aí sim você pode comparecer à lotérica portando, não se esqueça, o seu cartão Cidadão e um dos documentos da lista que eu vou deixar na descrição. Descomplicado, não é? É só você entrar em contato na central de atendimento para fazer a solicitação e depois optar onde vai habilitar o seu cartão e seguir os passos que eu te informei. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!